Estamos aqui na Universidade Federal de Rondônia, no Camping de Rolim de Moura. Eu estou ao lado aqui da Carolina Sattler, ela é secretária acadêmica e vai trazer mais informações a respeito desse período de matrícula. Nós passamos já do período de inscrições que foram feitas através do Enem ou do histórico escolar. Agora é o momento das matrículas. Carolina, como é que acontece? Essas matrículas são feitas só via portal? Sim, via online, no portal de certames da Uni. Na página do processo seletivo, está aberta as matrículas desde o dia 11, totalmente online. As matrículas encerrarão no dia 16, às 18 horas. Então, todos os aprovados no processo seletivo que nós tivemos via histórico escolar. Os documentos para matrícula, então, vai ser os documentos pessoais que estão descritos no edital de convocação, que foi publicado, com a lista convocando esses alunos para matrícula. Então, eles vão apresentar, além dos documentos, porque eles podem ter sido classificados, aprovados, pela ampla concorrência, que no caso de ampla concorrência, eles só vão apresentar documentos pessoais, como RG, histórico escolar, certificado de conclusão do ensino médio, comprovante vacinal, né, nós estamos, no edital está exigindo a questão do comprovante vacinal, pelo menos duas doses, né, comprovante de endereço. Além desses documentos, para os alunos que foram convocados em cotas, então, aí vai depender de qual cota ele foi convocado. No edital vai estar explicando, né, descrevendo qual cota e quais documentos eles precisam estar apresentando. E todos esses documentos, eles vão anexar, né, no campo disponível para isso, lá no portal, e a gente vai fazer análise após isso. Após, né, o deferimento da matrícula, né, após a homologação, esses alunos já podem estar estudando, porque as aulas já começaram, inclusive. O semestre iniciou dia 29 de agosto, e aí esses alunos já vão começar a estudar. Eles já, tendo a sua matrícula deferida, eles já podem começar a estudar de imediato. Caso eles tenham a matrícula indeferida, se for falta de algum documento, ou algum documento que ficou ilegível, eles podem estar reenviando esses documentos, inclusive. Aí eles têm que estar, eles têm que estarem acompanhando no portal, que a gente dá a devolutiva lá. É um processo. Isso, é um processo até o dia 16. Então, se eles mandarem o documento, tiver alguma pendência, a gente devolve, eles podem sanar essa pendência e estar reenviando até as 18 horas do dia 16. Quais são esses cursos que hoje esses acadêmicos estão iniciando agora nesse período? Os cursos são Engenharia Florestal, Agronomia, História e Medicina Veterinária. Sendo que Medicina Veterinária, nós estamos ainda na terceira chamada das notas do Enem. E teve vaga para cadastro reserva. Então, terminando agora as chamadas da nota do Enem da Medicina Veterinária, se ainda houver vagas, a gente vai convocar os que fizeram inscrição via histórico escolar. Sendo que no edital do histórico escolar, para Medicina Veterinária foi apenas cadastro reserva, porque tinha esses alunos ainda para, esses candidatos, para estar fazendo a matrícula da nota do Enem. Carolina, fala um pouco a respeito do calendário. Todo mundo já sabe que houve as mudanças com relação à questão do Covid-19, da pandemia. Como é que vai estar rolando essa questão do calendário até o final do ano, início do ano que vem? Certo. Então, devido a essas questões da pandemia, nós tivemos esse atraso no ano acadêmico, no calendário acadêmico. Então, o nosso calendário acadêmico, 2022.1, iniciou agora dia 29 de agosto. Então, nós estamos no primeiro semestre ainda de 2022, que vai se encerrar em dezembro, dia 27 de dezembro. Sendo que o semestre 2022.2 vai iniciar em 31 de janeiro de 2023. Então, a gente vai estar com esse calendário aí ainda, não vai estar seguindo o calendário civil por alguns semestres adiante. O período de matrícula, então, ele encerra dia 16 de setembro, às 18 horas. Então, o candidato, ele tem até esse momento para estar anexando seus documentos via portal de certames, né? É pelo mesmo portal que ele foi lá fazer a inscrição. É o mesmo login que ele vai utilizar. Se ele tiver alguma dúvida, a gente está à disposição via WhatsApp, via telefone, via e-mail. Presencialmente também, se o candidato tiver alguma dúvida, ele pode estar vindo aqui, se dirigindo, a gente pode estar auxiliando. Nós não fazemos a matrícula aqui presencial, porque pelo edital, né? É uma responsabilidade dele, é somente via online. Mas se ele tiver alguma dúvida, a gente está à disposição para estar auxiliando. Perfeito. Então, conversamos com a Carolina Sattler. Ela é secretária acadêmica aqui do Camping de Rolim de Moura. Trazendo informações importantíssimas para você, acadêmico, né? Você tem até o dia 16 de setembro para você terminar com todo esse processo de matrícula. Com imagens de Gustavo Henrique e do Félix para o jornalismo da SIC TV.